Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, hoje é de facto um dia importante para a região autónoma da Madeira e tenho muito orgulho em dizer que a proposta do Partido Socialista que garante o pagamento e o cofinanciamento de 50% da construção do novo hospital da Madeira é a expressão máxima da solidariedade do Governo do PS para com a Madeira e os madeirenses. Prometemos. Estamos a cumprir. A aprovação do cofinanciamento em 50% da construção do novo hospital da Madeira é a expressão máxima de influência do PS Madeira e da solidariedade do Governo da República do PS para com os madeirenses e portos santensos. Na Assembleia da República, na Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira, nas Câmaras Municipais e Juntas de Freguesia, o Partido Socialista da Madeira promete e cumpre. Faz acontecer diariamente, porque as pessoas estão sempre em primeiro lugar. Juntos, conseguimos!